Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, continuando o nosso dia, nossa terça-feira aqui pós-Arnold. E já temos, né, já tinha, a gente já tinha essa lista dos participantes da Classic, do Arnold Classic Reino Unido, acontece daqui duas semanas, não nesse final de semana, no próximo. A gente vai ter Wesley Wissers, Urs Kaletinsky, Brion Ainsley, Michael Dabu, esses caras aqui todos são os favoritaços. Aí tem o Ricote, tem o Eastman e o Denis Romanov também, que estará por lá. Tem mais categorias, a gente vai falar mais delas depois, olha só, o Wissersão vem com moral, hein, cara. E aí a discussão é a seguinte com vocês, se inscreve no canal para não perder nada, inclusive, tem DC Backstage hoje com o Tamer contando umas coisas aí novas. A gente vai ter mais, pelo menos, um ou dois DC Backstage essa semana, tá firme a produção, se inscreve para não perder. Mas o que se tem discutido é o seguinte, o Wissers ganhou o campeonato, veio muito bem, tem um grande limite de peso ainda para conseguir colocar e ajeitar o físico. A grande pergunta que fica é como que ele vai nessa competição. Vai enfrentar o Urs de novo? Vai enfrentar o Brion de novo? Vai enfrentar o Michael Dabu de novo? Quando a gente olha aqui os resultados de 2023 da Classic, o Wissers, olha só, ficou em sétimo lugar. Michael Dabu ficou à frente dele em sexto, o Brion ficou à frente dele em quarto e o Urs Kaletinsky ficou à frente dele em terceiro. É claro que isso não quer dizer nada, porque ele ficou à frente de todo mundo nesse último Arnold. E o grande ponto, foi um ponto que eu levantei tanto lá na live quanto no meu vídeo posterior, é o quanto que isso pode ter sido uma anomalia. Porque o Wissers vem se apresentando com muita consistência nos últimos anos, mas sempre ficando ali em décimo, sétimo, naquela região ali fora do top 6. E nesse campeonato, o Ramon não veio bem, por culpa dele, claro, todos os motivos. E o Wissers veio muito bom. E eu até levantei o ponto, a gente precisa ver os próximos shows, próximas competições, próximos resultados, pra saber o quanto que isso vai ser uma constante, ou o quanto que isso pode ter sido uma anomalia do Wissers ter chegado num ponto ali que ele nunca chegou, e talvez não conseguir repetir esse processo outras vezes. Esse show do Arnold Classic UK vai colocá-lo à prova, com toda certeza. Ele vai enfrentar caras aí que já o superaram poucos meses atrás. Caso ele vença, ele segura, ele sustenta ainda mais o hype, e chega realmente pro Olympia muito forte. Na minha opinião, seria a hora de parar enquanto tá ganhando, pra manter esse hype e esse impulso pro Olympia. Agora, se ele é superado, derrotado por alguém desse lineup no Arnold UK, aquele impacto que ele causou, aquele impulso que ele ganhou, automaticamente é quebrado, é interrompido. A gente aguarda ansioso esse Arnold Classic UK, e mais uma vez, caso o Wissers não vença, isso vai ajudar a comprovar ou reforçar a teoria, a ideia que eu coloquei, de que aquele resultado do Arnold Classic Ohio, físico apresentado lá, pode ser mais uma anomalia, um ponto fora da curva, do que uma constante. Quando a gente vai saber isso? Logo após o Arnold UK, e ao longo desse ano. Quero muito a sua opinião, comenta aí pra mim. Vou falar agora do Urso Caletinsa, que já chegou em Phoenix, Arizona. A gente vai ter o Olympia Battle por lá, já foi até gravado, olha só quem tá ali. O Busted com o Tarek, que faz um excelente trabalho também à frente do Olympia TV. Ó, o Urso tá ali, o Diogo também tá lá, o Urso veio fazer umas fotos ali. E lembrando vocês que hoje teremos Olympia Battle, a partir das 7 da noite aqui no Brasil. Vai ser ao vivo, ó. Ao vivo no canal oficial Olympia TV, então todo mundo já fica ligado. Vamos ter um podcast do Tarek Stage com o Tamer Alguinde, às 18 horas. Mas ele tem reuniões também. A gente vai encerrar a live, 18h50. E quem sabe a gente não entra ao vivo e acompanha o Olympia Battle, que teve um personagem adicionado aí, né cara? Com muito merecidamente Wesley Vissers. Eu acho que vamos fazer com todo mundo junto ali. E o Urso postou esse story, né? Ontem à noite. Falou, ó. Seis horas de sono nos últimos três dias. Dois dias sem carbo. Viajando o dia inteiro. Gravando conteúdo o dia inteiro. Minhas malas não chegaram no aeroporto. Então não tinha roupas para treinar. Caramba, pede do Vissers emprestar, vai ficar larga, né? Mas, é dia de pernas. É leg day. E embaixo ele põe uma coisa aqui, que muita gente mandou inbox, falando ou acreditando ser uma indireta para o Ramon. E eu acho que não tem nada a ver, tá? Eu acho que o Urso faz o dele ali. Ele nunca sentia esse lance dele ficar dando cutucadinha, assim. Tem lá o lance dele? Tem, mas eu acho que é demais. Ele fala o seguinte. O quanto você quer isso? Quanto que você tem? Quanto que você quer o negócio de verdade? Eu trabalho pra caramba pra ser o campeão um dia. Eu trabalho pra... Ele fala até uma palavra ali. Trabalho demais pra ser campeão um dia. Você não tem nada na vida de graça. Acho que é só ele motivando ele mesmo. E só reforçando o trabalho duro que ele faz. O Urso é um grande atleta, um grande cara, uma grande pessoa. E a gente vai poder ver esses caras todos juntos aí hoje no Olympia Battle com o Bumster. O Urso Kaletinsky, Ramon e Wesley Vissers. E eu quero aproveitar também e falar pra vocês aqui da creatina da Growth. Olha só. Tem aqui em estoque. Creatina monohidratada. Creatina Criapuri. 100 gramas. 250 gramas. A creatina Criapuri da Growth. Tem nem o que falar, né? Qualidade internacional. Preço direto de fábrica. A Growth vem direto pra vocês. Sem intermediário. Vocês conseguem um produto, uma creatina com excelente custo-benefício. E a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados. Não tem como ficar sem. Corre lá agora então no diasuplementos.com.br. E usa o meu cupom. Você tá fortalecendo quem fortalece o canal. E permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade pra vocês aqui. Cara, olha que legal isso aqui. Isso aqui já é antigo, tá? Isso aqui é de novembro do ano passado. É o trailer do documentário do Phil. Aquele documentário que ele começou a gravar. A gente achou que não ia mais quando ele voltou pra competir. A gente achou que não ia sair. Quem produziu, olha só, foi o The Rock, cara. E a produção, a qualidade de produção tá animal. Realmente, excelente. Vocês veem pelo trailer que tá passando aí. E o The Rock até comenta ali embaixo. Fala, cara, parabéns. Foi nosso prazer produzir isso aí e iluminar a sua jornada no mundo do... E também iluminar o mundo do fisiculturismo. Um dos esportes mais duros e mais difíceis do mundo. Olha que legal, né? O The Rock falando isso aí, cara. Deu essa credibilidade. A gente viu o Kai Greene participou. Olha lá, falou das brigas dele. Deve ser um documentário animal, cara. Vamos ver quando vai lançar. Eles falam ali que vai ser lançado no começo de 2024. Será que já lançou? A gente vai checar aqui, mas eu acho que não. A gente saberia, né? Só que eu trouxe esse documentário do Fio à tona pra falar desse outro documentário aqui, ó. Documentário do Olimpia. A gente sabe que esse ano é o ano 60 do Olimpia. Vai ser a edição de número 60. E eles vão fazer um documentário. Eles anunciaram aqui. E eles falam aqui que a celebração dos 60 anos do Olimpia se aproxima. E o maior evento aí do mundo do esporte, do fisiculturismo. Tem um projeto de documentário aí muito grande pra ser lançado no começo do ano que vem. Então eles vão gravar tudo. Tem que editar, né? Então sai no começo de 2025. E eles dizem que a equipe aí de filmagem vai ter acesso. Vem tendo acesso a reuniões de planejamento. E vão ter acesso lá aos atletas. E a todas as áreas do Olimpia. Que vai ser legal. E eu digo assim, uma coisa que eu até esperava. Mas enfim, esperavam outra pessoa. Mas quem vai dirigir esse filme é o Vlad e o Jim do Generation Iron. Me causa um certo espanto. Isso aqui, uma certa surpresa. Isso aqui, tá? Mas ele tem uma experiência em fazer filmes aí de fisiculturistas e tal. E ele que foi escolhido pelo Olimpia. Não sei se o Olimpia escolheu ele. Ele escolheu fazer isso do Olimpia. Não sei. Ele vai fazer ele produzir esse filme. Então vamos continuar acompanhando. Aqui eles falam mais informações. Que também não tem nada de mais absurdo. É o documentário do Olimpia. Mais um filme legal pra gente ver. Devem contar a história do Olimpia. Desde o começo. Lá nos anos 60. Anos 70. Vai ser um filme legal, cara. Apesar de tudo, vai ser um filme muito legal. E eu quero a opinião de vocês. Vocês estão animados aí pra ver o documentário do Phil, do Olimpia. Comentem pra mim. Vou ficando por aqui. Já já eu volto com mais vídeos. Valeu.